Fala rapaziada, de boa, seguinte guys, hoje irei falar sobre um assunto que há pelo menos 4 anos Intriga a comunidade de CSGO e talvez agora seja o momento que isso vai acontecer depois de muita, muita especulação Eu vou explicar pra vocês, envolve nova operação, envolve talvez o Tomahawk sendo lançado aí dentro do CSGO Pra quem não sabe o que é o Tomahawk, é uma espécie de machadinho que já existe em vários jogos Existe em um jogo criado pela Valve e enfim, há muito tempo especulamos que ele possa entrar no CSGO como se fosse uma faca E eu sinto que isso está próximo de acontecer junto com uma nova operação e eu não estou tirando essas informações do além Quase nada que eu irei falar nesse vídeo é opinião, nada que eu irei falar nesse vídeo é invenção minha Não só não é invenção minha, como também de nenhuma outra pessoa Porque nesse vídeo eu irei mostrar apenas fatos e vazamentos da própria Valve, do próprio CSGO Ou seja, não é invenção, é uma teoria com fundamento e tem muito fundamento Então eu gostaria que vocês assistissem esse vídeo até o final E aí, rapaziada, no mês passado eu fiz o sorteio de 5 Karambits Doppler pra quem utilizou o meu cupom no CSGO.net Pondog E fiz o sorteio de 5 M9 Doppler pra quem utilizou o meu cupom no Insane, o cupom cachorro 1337 ou Pondog A cada mês eu estou fazendo um sorteio mais insano ainda E eu preciso apenas que vocês continuem utilizando o meu cupom dos dois sites Esse mês o sorteio vai ser, mano, espetacular Vai ser algo surreal Serão skins da hora e para mais de 5 pessoas Então já vai correndo pra utilizar Em breve eu irei anunciar o sorteio Fica aí a dica pra geral Bem, rapaziada, como vocês sabem No dia 21 de julho a Valve anunciou o Major de Skins Basicamente ela deu um tema para as pessoas criarem skins com aquele tema E as 10 skins escolhidas iriam pra uma caixa A caixa já foi revelada É a caixa sonhos e pesadelos, enfim Para cada skin aprovada O criador ganhará 100 mil dólares Por isso o nome Major de Skins Porque, pô, é uma premiação superior A de um Major de CSGO Que gira em torno ali de 500 mil dólares, enfim As pessoas têm até o final de outubro Pra criarem essas skins E até o início de novembro A Valve pretende entrar em contato com as pessoas Que tiverem suas skins aprovadas Pra, né, em novembro ou dezembro Lançar a nova caixa Lembrando que no CS por ano São três caixas que são lançadas Uma a cada mais ou menos quatro meses E esse ano tivemos, por enquanto, apenas uma caixa lançada A Snake Fight Case Pensando que a caixa sonhos e pesadelos Será lançada no final do ano Muito provavelmente teremos uma caixa ser lançada agora em agosto ou setembro E ações e pesadelos, óbvio, a caixa do final do ano E isso já é confirmado A partir dessa informação Começamos a ter algumas coisas que não estão respondidas E que fazem muito sentido Primeiramente, isso é um fato Nos dois últimos anos A Valve lançou duas operações Em 2019 Tivemos, no final de novembro A operação Teia Fragmentada E o ano passado, 2020 No início de dezembro Tivemos a operação Presa Quebrada Dois anos, duas operações Sabendo que a caixa sonhos e pesadelos Será lançada entre final de novembro E início de dezembro Podemos sim achar Que sonhos e pesadelos Não é apenas uma nova caixa Como também a operação de 2021 E isso não é opinião apenas minha Muitas pessoas no mundo Incluindo os colecionadores mais famosos Não só colecionadores Como também influenciadores Temos aí o Anomaly, por exemplo Muitas pessoas acham isso Sonhos e pesadelos Não será apenas uma caixa E sim uma operação Afinal, tivemos um rumor ano passado Que a Valve começaria a lançar uma operação por ano E tivemos realmente, né? Em 2019 e 2020 E é muita coincidência Essa caixa se lançada exatamente Na época Que nos dois últimos anos Tivemos uma operação Não é? Segundo A Valve irá selecionar Dez skins criadas pela comunidade Porém, todas as caixas recentes Lançadas no CSGO Todas as caixas lançadas aí Nos últimos três anos pelo menos Possuem Além do item raro Pode ser luva ou faca Dez sete skins Ou seja, a Valve já tem Com certeza sete skins prontas E as outras dez Serão as vencedoras desse torneio A Valve também não pediu Pra ninguém criar skin de luva Ou skin de faca Ou seja Isso também Ela com certeza já tem definido E aí vamos Pra segunda teoria desse vídeo Essa é uma imagem vazada De dentro dos próprios arquivos Do CSGO Há cerca de cinco anos atrás E na época Essa imagem revelava várias coisas O que destacou ali Foi a MP5 Que até então Não existia no CSGO MP5 Uma arma do CS 1.6 Que não foi lançada De forma oficial no CSGO É algo que a comunidade Sempre pediu Mas que foi lançada Apenas em agosto de 2018 Inclusive na época Que eu fiz vídeo sobre Porém Repito Isso não é teoria Isso é fato A MP5 Foi lançada de forma oficial No CSGO Em agosto de 2018 Em 2016 Essa imagem já tinha vazado Alguém já tinha conseguido Resgatar essa imagem De dentro dos próprios Arquivos do CSGO E lá Tinha MP5 Porém A MP5 Que tinha ali E que todo mundo Prestou atenção Era a MP5 Do modelo do CS 1.6 Isso quer dizer o que? Nada Porque a MP5 Que foi lançada Na versão oficial do CSGO Também estava naquela imagem Porém na época Ninguém reparou Que no caso É a MP5S Com silenciador Além disso Essa imagem revelou Algumas coisas Que muito tempo depois Foi lançada no CS E ninguém nem reparou No caso Novos modelos de faca A Survival A Paracord E a Classic Já aparecem nessa imagem E foram chegar no jogo Apenas No final de 2019 A Classic Primeiro 18 de Outubro De 2019 Na CS20 Case A Paracord E a Survival Junto com as facas Nômade Skeleton Em 19 de Novembro De 2019 Na Operação Teia Fragmentada Ou seja Uma imagem Basada De dentro do Pop CSGO Em 2016 Revelou novos itens Que foram ser lançados Apenas em 2018 E 2019 O que isso quer dizer? Que a Lava não tem Presta nenhuma Para lançar seus projetos Isso é óbvio O CS Tem pouca atualização anual Pouca novidade Essa imagem revela De várias outras coisas Que a gente pode falar Em outro vídeo Como ali Podemos ver Uma espécie de Espingarda E temos ali Algo que não é fácil Identificar Para alguns É uma Mac 10 Com um pente Um pouco mais estendido Para outros O Tomahawk Mesmo que não seja o Tomahawk Precisamos falar dele Pois o mesmo Foi vazado Em outros momentos No CS Em abril de 2016 Essas linhas de texto Foram encontradas Nos files da Valve Para o CSGO Ali A gente consegue ver Códigos de modelos de faca Knife CSS Que eu não sei exatamente O que seria Mas aparentemente É a faca do CS Cerce Que depois chegou ao CS A Classic Knife É a mesma Falcon Survival Bowie E Butterfly Óbvio Eu não esqueci Ali no meio M48 Tomahawk Quando encontraram isso Dentro do CS Grande parte dessas facas Já existiam no jogo Como a Butterfly E a Bowie Porém A Falcon não existia E foi ser lançada Cerca de um mês depois Em maio O Tomahawk Não foi lançado até hoje Porém Se uma imagem vazada Em 2016 Mostrou facas Que foram lançadas em 2019 Nada impede Que esse Tomahawk Ainda esteja dentro dos projetos da Valve Na verdade ele é bem possível Ainda em 2016 Um desenvolvedor da Valve Postou esse vídeo no Reddit Dele modelando e testando Um Tomahawk no CSGO Ele deixou esse vídeo postado Por poucos minutos Depois escolheu Porém É óbvio Rapaziada salvou E depois Foram conversar com ele Na DM do Twitter E ele desconversou Em determinado momento Ele até confirmou Que o vídeo é real Que é ele ali Mas desconversou Quando começaram a questionar Se aquele Tomahawk Realmente viria ao CSGO Muito provavelmente Tomou uma comida de rabo Da empresa De qualquer maneira A gente sabe que o projeto Existe Inclusive A Valve Gosta do Tomahawk Em 2008 A Valve Em parceria com a empresa Nexon Corporation Lançou um CS online Onde lá tinha o Tomahawk Ou seja A Valve Curte Curte o machadinho E galera Não sei vocês Mas olha pro Tomahawk Aqui é a minha opinião Eu acho que Combina muito Com o tema Sonhos e pesadelos A Valve já provou Que guarda projetos por anos E que não tem pressa Nenhum em lançar O Tomahawk É confirmado Que está Nos projetos da Valve É confirmado 100% Que teremos Uma nova caixa No final desse ano E há a possibilidade É uma possibilidade Muito grande Como eu mostrei pra vocês De que essa caixa Seja de uma nova Operação A Valve não pediu Pra ninguém criar Nenhuma skin de faca Nem de luva Ou seja Ela sabe muito bem O que vai colocar lá já E assim como eu E vários outros youtubers De respeito Como o Windu Max Killett E até o próprio Anomaly Já falamos outras vezes Tomahawk Estou postando esse vídeo Para mostrar pra vocês Que eu acredito de verdade Que estamos agora Muito e muito esperto Espero que vocês tenham gostado Comentem aí a opinião de vocês Tem até umas simulações aqui Mas aqui é nada oficial Tá rapaziada Aqui a galera cria E posta lá no Reddit Só pela resenha De como a Valve Anunciaria o Tomahawk E a nova operação É engraçada Mas isso aqui é só Pela resenha mesmo Enfim Espero que vocês tenham gostado Deixem a opinião de vocês Em nos comentários Só lembrando Aqui no canal O Qashu1337 Dois vídeos novos todos os dias Um às 14 Outro às 19 horas Se você curte um conteúdo Da hora de CSGO Mano Esse é o canal perfeito Pra você Se inscreva Ative o sininho É isso aí guys Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Falou Tchau Tchau Tchau, tchau.